Eu sou o professor Rodrigo Vieira e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o tecido nervoso. Ok? Então, vamos lá. Bom, características principais do tecido nervoso. Assim como o tecido muscular, o tecido nervoso apresenta células excitáveis. O que são células excitáveis? Vamos relembrar. São células capazes de sair do estado de repouso e entrar no estado de ação, desempenhando um potencial de ação, ou seja, mediante um estímulo, ela consegue sair do repouso e partir para um potencial de ação. O tecido nervoso é um tecido exclusivo de animais. Então, nós só vamos encontrar o tecido nervoso em animais. Beleza? Ele possui funções sensoriais, ou seja, a gente consegue perceber o que está acontecendo no meio ambiente através desse tecido. Então, por exemplo, se você fizer isso aqui na sua mão, ela vai ficar quente. Se você fechar o olho e aproximar aqui do rosto, você vai sentir esse calor sendo transferido aí para o seu rosto. E isso acontece por quê? Células nervosas estão aqui para captar esses estímulos e nos alertar sobre possíveis perigos que nós possamos enfrentar. Ele também possui a função motora, ou seja, os músculos se movem a partir do comando do nervo, com exceção lá do tecido muscular estriado cardíaco que nós já falamos. Mas, por exemplo, o tecido esquelético aqui, estriado esquelético, o que ele está fazendo? Ele está se movendo a partir de comandos que vêm do onde? Do sistema nervoso e, obviamente, passa pelo tecido nervoso. E a função integradora. O que é a função integradora? Essa imagem aqui, ela está representando isso. O tecido nervoso, juntamente ao sistema nervoso que nós vamos ver mais à frente, ele está ali comunicando todos os sistemas do nosso corpo para que tudo funcione em harmonia. Beleza? Agora, quem é a célula protagonista do tecido nervoso? Essa aí, chamada de neurônio. Nós temos milhares de neurônios e eles já começam a ser formados lá no início da nossa embriogênese e são os últimos a terminarem essa evolução ao longo do nosso desenvolvimento. Ele é uma célula como outra qualquer. No entanto, ele tem aquelas características particulares que fazem ele participar lá do tecido nervoso. Então, vamos olhar ela aí. Primeiro, ele tem as estruturas aqui ramificadas. Está vendo? Então, é como se o citoplasma deles aqui, a membrana aqui, a membrana puxasse esse citoplasma aqui para fora. Está vendo? Olha lá. E aí, ele faz essas ramificações. Elas têm nome. Essa ramificação externa ali pequenininha chama dendrito. Então, grava comigo aí. Dendrito. Quem quiser anotar aí no caderninho, anota lá. Que é o dendrito que capta as informações. Então, a informação chega ao neurônio pelos dendritos. Por isso, tem vários ali ramificados para perceber esses estímulos. O meião da célula aqui, que é onde está lá o núcleo, onde tem aquelas organelas. A gente vai chamar de corpo celular. Então, está ali. O corpo celular é onde se processam as informações. Onde tem a produção de proteína. Onde a célula tem toda a maquinaria dela lá funcionando. Está bom? E a parte mais alongada da célula, que se projeta até o final, é chamada de axônio. Estava escrito pequenininho aqui, mas eu coloquei maior para você ver. O que está acontecendo aí no axônio? A axônio é que transmite esse impulso nervoso pelo neurônio. Beleza? Então, nós temos aí o dendrito, o corpo celular e o axônio. O dendrito captando, o corpo celular processando e o axônio enviando. Beleza? Enviando o quê, Rodrigo? O impulso nervoso na forma dos neurotransmissores, que nós vamos ver aí daqui a pouquinho. Está bom? Então, Rodrigo, o que é isso aí, verdinho, isolando aqui, envolvendo o axônio? Esse negócio verdinho aí é chamado de bainha de mielina. A mielina é um lipídio, uma gordura que fica envolvendo o axônio. E como ela envolve e protege o axônio, ela aumenta a velocidade de transmissão desse impulso nervoso. Como se fosse uma capinha de borracha que está ali envolvendo o fio elétrico. Que ela fica ali, protegendo aquela informação. E na realidade aqui, ela deixa a informação cada vez mais rápida. Está bom? Então, show de bola? Vamos partir para o próximo. Rodrigo, você falou que o neurônio era o principal, a principal célula nervosa. Beleza, é a principal. Existem outras, tá? Existem outras e a gente vai dar uma olhadinha nelas aqui agora. Olha essa célula aqui, que parece uma estrela ali, toda ramificada. Ela é chamada de astrócito. Fala comigo aí, astrócito. O astrócito é uma célula do tecido nervoso que você vai olhar para ela aqui, olha só. Vamos analisar essa célula. Esse rabinho que está aqui, olha, é um axônio de um neurônio. Esse rabinho que está aqui, olha, é o axônio de outro neurônio. E esse aqui é o axônio de outro neurônio. Então, tem três axônios chegando ali embaixo. E olha quem está conectado ao mesmo tempo ao axônio aqui, olha. E ao mesmo tempo num vaso sanguíneo vermelho aqui. Você vai dizer, ué, tem uma célula que fica ali, olha, meio que abraçado entre um e outro. Então, a função principal dessa célula, ela tem outras funções. Mas a função principal dela é dar nutrientes, dar suporte de nutrientes ao neurônio. Ali pelo próprio axônio, está vendo? Por isso que ela está ligada num vaso sanguíneo para pegar nutrientes. E aí ela passa esses nutrientes lá para o neurônio que ela está conectada, está vendo? Ele tem outras funções, ele garante ali o espaço entre um neurônio e outro. Mas vamos ficar com a função de nutrição por enquanto. Então, o astrócito também faz parte do tecido nervoso. E a principal função dele é o quê? Nutrir essas células nervosas, beleza? Aqui agora, você está vendo que, representado em cinza, tá? Lá no outro slide, ele estava representado em verde. Aqui, a bainha de mielina está representada em cinza. E ela tem uma célula aqui, olha, associada a ela também, está vendo? Tem uma célulazinha aqui, olha, associada a ela. Opa, escapou. Associada a ela. Essa célula é chamada de oligodendrócito. Fala aí comigo. Oligodendrócito. Rodrigo, tem que saber esse palavrão, oligodendrócito. Não, não tem que saber agora. Mas é importante que a gente já entre em contato com esse nome, porque nós vamos ver lá na frente. Tá bom? E qual é a função do oligodendrócito? Essa mielina que está aqui, formando a bainha de mielina, ela não aparece do nada, não. Ela é formada por uma célula. E quem é a célula que forma a bainha de mielina? O oligodendrócito. Então, beleza? O astrócito ali dando suporte de nutrientes para o neurônio, e o oligodendrócito formando e dando manutenção da bainha de mielina. Beleza? Aqui, agora, nós estamos vendo o seguinte. Dois neurônios. Um neurônio amarelo, outro representado por vermelho. E nós vamos entender a comunicação entre esses neurônios. A primeira coisa que tem que estar na cabeça de vocês é o seguinte. A comunicação entre um neurônio e outro é unidirecional. O que é unidirecional? Ela obedece em uma só direção, tá? Ela obedece em uma só direção e em um só sentido. Ou seja, eu falei que o dendrito... Aqui o dendrito é amarelo, tá vendo? O dendrito, ele capta o estímulo. O corpo celular processa o estímulo. E o axônio envia essa informação. Que é captada pelo dendrito de outro neurônio. Processada por ele também. E aí, através do potencial de ação, vai para o próximo neurônio. Ou para um músculo que seja. Beleza até aí? Então, sempre assim. Rodrigo, a informação não pode voltar, não? Não, não volta. É em uma direção só, em um sentido só. Por isso que tem essa setinha aqui embaixo. Propagação do impulso nervoso. Tá vendo? Seguindo para lá. Agora eu quero que vocês foquem nessa partezinha aqui. Nessa região que parece uma união entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. Tá vendo? Parece que eles estão grudados. Mas eles não estão grudados. Eles estão próximos. Essa região aí, onde acontece a transmissão do impulso nervoso. Essa região está aqui, chamada de sinapse. Ela, na realidade, é uma fenda. Fica um espacinho, um microscópico lá entre um e outro. E aí, essa fenda sináptica ou sinapse é o lugar onde ocorre essa troca ali de informação entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. Beleza? O que são essas informações que aparecem lá de um neurônio para o outro? Olha lá em cima, apareceu para você. Neurotransmissores. O nome já explica, né? Neuro, porque tem a ver com a parte neural, com a parte do tecido nervoso. E transmissores, porque está transmitindo uma informação. Ele representou esses neurotransmissores aqui com formas geométricas. Diferentes. Justamente por quê? Porque os neurotransmissores são diferentes. Cada um representa um estímulo e cada um vai desempenhar uma função diferente. Precisa decorar todas elas? Não, são vários, vários, vários. Mas a gente vai ver aqui na frente alguns só a nível de curiosidade. Belezinha? Então, vamos lá. Olha isso aí. Vou dar um tempo para você avaliar o que está acontecendo. Foca agora na imagem. Olha lá. Está vendo ali? Olha comigo. Vem comigo aqui. Está vendo essa partezinha branquinha que está aqui? Ela vem de um neurônio. Ela vem aqui no axônio de um neurônio. Essa parte toda aqui é o axônio de um neurônio. E essa parte toda daqui é o dendrito do outro neurônio. Então, a informação saindo de um neurônio aqui e entrando no outro neurônio lá do outro lado. O espaço entre um e outro nós já vimos. É a sinapse. Por isso que eu falei que é um lugar de proximidade, não de contato. Beleza? Então, olha o que você está observando aqui. Essas bolinhas vermelhas é que são os neurotransmissores. E olha o que está acontecendo. A medida em que o potencial de ação chega aqui, esse neurotransmissor vai lá para a fenda sináptica, se liga ao dendrito do outro neurônio e ele imita o potencial de ação. E ele vai também, olha lá, também faz o potencial de ação e passa essa informação para o próximo. É como se fosse uma brincadeira de telefone sem fio, só que extremamente sincronizada. Extremamente perfeita. Agora, olha de novo lá. O que está acontecendo com o neurotransmissor? Tem que ter um olhar bem clínico para conseguir ver o que está acontecendo aí. O que você acha que aconteceu com o neurotransmissor? Ele entrou lá para o outro lado? O que aconteceu com ele? Pela imagem dá para perceber, só que tem que ter um olhar bem rápido. Olha lá. Ele foi lançado, ele se ligou aqui no outro neurônio e depois ele retorna para o neurônio de origem. Olha que maneiro. Ele volta, ele vai lá, desempenha o potencial de ação e volta para cá. À medida em que ele recebe um novo comando, ele volta para lá, desempenha o potencial de ação e volta para cá. Interessante, não é? Nesse próximo slide aqui, a gente vai dar uma olhada na alteração que uma droga, infelizmente bem comum no nosso país, que é a cocaína, ela altera o funcionamento desses neurônios. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos o axônio de um neurônio. E aqui nós temos embaixo, em amarelo, representando o dendrito do outro neurônio. Beleza? Então, aqui, o axônio de um neurônio, o dendrito do outro neurônio. Aqui nesse quadrinho, é uma situação normal. E esse azulzinho aqui é um neurotransmissor. O nome desse neurotransmissor aqui é dopamina. Esse neurotransmissor, ele é liberado, toda vez que nós nos submetemos a uma sensação de prazer. Então, ele está ligado ao prazer humano. A pessoa vai lá, à medida que você está numa situação prazerosa, os seus neurônios lançam essa dopamina lá na sinapse. E aí, de um neurônio para o outro, a informação passa, todo mundo libera, todo mundo recapta a dopamina de novo, até você ser estimulado novamente por uma situação de prazer. Então, o que está acontecendo aqui? Na situação normal, dopamina foi liberada, se ligou no outro neurônio aqui, está vendo? E depois ela volta para o neurônio que liberou. Pronto, acabou. Senão, você vai ficar prazeroso a vida inteira. Então, acontece ali a liberação e depois a recaptação. Beleza? No entanto, quando o indivíduo usa a cocaína, olha o que a cocaína que está representada em vermelho aqui, ela está fazendo. Olha lá, vê se você consegue entender. O neurônio liberou o neurotransmissor. Eles se ligaram lá no outro neurônio, se ligou mais neurotransmissores do que no primeiro caso. Por quê? Porque a cocaína está impedindo o neurotransmissor de retornar para o neurônio de origem. E aí, o que vai acontecer? Várias dopaminas vão se ligar aqui. E aí, o estímulo vai ser muito maior. E enquanto a dopamina não voltar para o neurônio, a sensação de prazer permanece, permanece, permanece. E, como tem várias dopaminas aqui ligadas, o prazer é imenso. Beleza? E isso continua, Rodrigo, continua. Até a cocaína ser degradada pelo próprio organismo e a dopamina conseguir voltar lá para o neurônio. Só que aí dá um problema. O cara que está acostumado ali a viver aquela sensação de prazer, quando a dopamina volta, porque a cocaína meio que acabou, ele sente aquela profunda depressão, aquela profunda tristeza. E aí, ele quer voltar a ter aquela sensação de novo. E aí, o que ele faz? Consome mais droga, consome mais cocaína. E aí, é um dos motivos que justifica a dependência da droga. Que é o cara querer voltar àquela sensação o tempo inteiro, que só pode ser causada por efeito da droga. Está vendo que tristeza aí? Então, por isso que o conselho é ficar longe desse troço. Ficar longe disso daí. Porque a sensação aí é essa daí. Beleza? Show de bola? Conseguiram entender? Ué, Rodrigo, qual o problema de ter prazer a vida inteira aí? O problema é que vocês estão vendo que o neurônio, ele é feito para ser estimulado e voltar ao normal. Aqui não. Aqui ele está em constante funcionamento o tempo todo. Isso modifica toda a fisiologia do nosso corpo, além de prejudicar o próprio neurônio, que está funcionando a full time ali, em tempo integral. É como se fosse um videogame. Se você usar um videogame duas horas por dia, ele vai durar tanto tempo. Se você usar um videogame 24 horas por dia, ele dura menos. A mesma coisa vai acontecer ali com o nosso neurônio. E uma vez que o neurônio morre, tchau, tchau. Neurônio não é que nem uma celulazinha aqui da pele que se regenera com facilidade, não. Está bom? Então, a maioria dos nossos neurônios não tem potencial de se regenerar. Show de bola? Então, olha aqui. Aqui é só nível de curiosidade para vocês, tá? Não precisa decorar esses nomes, mas eu quero que vocês saibam que eles existem. Então, olha aqui. Nosso prazer, regulado por um neurotransmissor chamado de dopamina. Nosso humor pela serotonina. Nossa memória pelo glutamato. Nossa atenção, nosso aprendizado ali, também influenciado pela acetilcolina. Nosso estado de alerta, noradrenalina. Nossa euforia, agitação, endorfina. A calma, que já é o oposto, o GABA, tá? E situações de emergência, adrenalina, beleza? Esportes radicais provocam a liberação de quê? De adrenalina, que atua como neurotransmissor, fazendo teu coração bater forte, fazendo você estar preparado ou para lutar ou para fugir daquela situação. Show de bola? Então, agora que a gente já viu aí a maior parte do tecido nervoso, tá? Não custa praticar um pouquinho. Então, olha aí, ó. Muito simples. Como é que isso pode ser cobrado? Olha lá, o cara pode botar para você dois neurônios, representar ali com números e perguntar para você alguma coisa sobre eles. Então, ó. A sinapse está representada por onde? Onde é que é a sinapse? Lembra? Aquela regiãozinha de proximidade ali, onde tem a comunicação entre um neurônio e outro? Mole? Representado pelo 3, beleza? O 2 é a baía de mielina ou o axônio, né? O 5 também pode ser a baía de mielina ou o axônio do outro neurônio, tá? O 1, os dendritos, beleza? De um neurônio. O 4, os dendritos do outro neurônio lá. Beleza? Show? Então, ó. Quem marcou C aí, marcou bem. Olha esse aí, ó. O tecido nervoso, responsável pela recepção e escolha da resposta adequada às condições do ambiente, é constituído por um tipo especial de célula, o neurônio, que recebe estímulos do meio e de outras células através do... Opa! Por onde que o neurônio recebe o estímulo? Qual é o local que chega lá? Lembra? Que só tem um sentido e uma direção. Por onde que ele chega? É no axônio? Não. No axônio ele transmite. É no corpo celular? Não, porque ele processa. É na baía de mielina? Jamais, porque a baía de mielina só estimula o quê? A velocidade do impulso nervoso. Então, só pode ser onde? No dendrito. Galera, chega por hoje. Até a próxima aula.